Mas eu já nem vendo como é estar em casa Está tão bonita, tenho aqui de cima E sem companhia, ninguém que sorria Ao me ver chegar Eu quero ser como um asteroide E viante a sempre, pelo imensidão O imensidão que me abriga e me consola Me dirijo na sua direção Até pudor Insumir a humanidade E toda a sua maldade Me encontraram de lá Mas não é desculpa Eu tenho a minha culpa Que eu não sei usar Eu quero ser como um asteroide E viante a sempre Eu quero ser como um asteroide 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 Que me abriga E me consola E me dirijo na sua direção Eu quero ser como um asteroide Eu quero ser como um asteroide Amém. Amém. Vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente. Vem com a gente, vem com a gente. Mais um, um pouco mais alto, hein? Bem forte, quero ver Bonito Vocês são demais! Muito obrigado, galera! Galera, muito obrigado, obrigado, evento, visitem todas as barracas de empreendedores, dá uma passada lá no Invictus, a galera que tem um mesh bem legal, um monte de camiseta bem legal, com os food trucks, com as exposições, e apoiem a cena independente, a música independente, a gente é forte com vocês, muito obrigado, Santos! Vamos tirar uma fotinha? Chega mais perto aqui! Verdade, uma foto! Chega mais perto! Valeu!